Bom dia, hoje nós estamos aqui na Prisma Materiais para Construção e o correspondente à SECAM, eu, Valdir Ferraz, vou entrevistar hoje, falar com o proprietário aqui da Prisma Materiais para Construção, o senhor Valdir, ele que é engenheiro e é um dos pioneiros em materiais de construção em Canadá. Vem comigo! Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os rádio-vindos também. É um prazer poder conversar e trocar algumas palavras com vocês. Bom, eu estou aqui desde 92, ou seja, estão fazendo esse ano 30 anos. A minha empresa existe, foi fundada em 93, então fará 30 anos no ano próximo. E, claro que na sua origem, ela mais trabalhava só na área de engenharia e construção. Mais tarde, em 97, 98, em diante, que ela começou a se dedicar também na área de comércio e material de construção. E isso hoje é o caro-chefe da empresa. Então, mas em suma já são 30 anos que a gente está nesse mercado aqui de Canadá. E feliz por isso, inclusive. Valdir, a Prisma Materiais para a Construção vem vindo agora, não só a Prisma, como vários comércios de Canadá. Pós-pandemia, agora, ultimamente tivemos um cenário dessa guerra que parece que já está no final, tomara que esteja. Mas como que você sentiu a reação do comércio diante de tudo isso? Bom, a pandemia, propriamente dito, para nós aqui na nossa região, em relação, por exemplo, à atividade comercial, não teve influência. Porque o nosso mercado é regulado pela atividade agrícola. Quando ela está bem, o nosso mercado está bem. Então, a pandemia não influiu em termos de atividade. O que a pandemia influiu, e que talvez a guerra mesmo, estando chegando ao final agora, pode influir ainda, é a questão de preços. A pandemia, em função de talvez os centros produtores de materiais, que São Paulo, sul do país, a região mais desenvolvida do país, durante a pandemia, ela, digamos assim, foi meio que desmobilizada. O que aconteceu? Aconteceu que as demandas continuaram, em especial nas regiões agrícolas do país. E isso fez com que esses preços, em função da carência ou da falta de materiais, falta de mercadoria, esses preços subiram. E tem muita especulação nisso envolvido também. Está menor esse ano, em função até da demanda estar se normalizando. Mas a influência que teve, na verdade, foi em cima de preços, não em cima de serviços e demanda de obras aqui na nossa região. Ou seja, as vendas não caíram por conta dessa situação. Não, vendas não caíram. Muito pelo contrário, até houve um incremento nas vendas. Sim, a construção civil, hoje no país, está atravessando uma fase considerada boa. Continua crescendo, desenvolvendo. A Prisma Materiais para Construção em Canarana, qual é o diferencial da Prisma oferecendo para o seu cliente? Bom, desde a origem, desde o nascimento da empresa, seja na primeira fase dela, que era mais a parte de projeto e obra, a gente tentou, pelo menos, um dos objetivos da gente sempre foi o atendimento. Depois, mais tarde, quando a gente começou a comercializar materiais de construção, também, uma variedade grande de produtos. E um outro detalhe, em todas as suas fases, foi sempre ter um pessoal técnico à disposição do seu cliente. Começa pela minha formação profissional, que é anterior a tudo, até a minha vinda aqui para o Mato Grosso. E hoje, tenho filhos que também seguem, sob certo aspecto, a minha profissão primeira. Tenho engenheiro na empresa, tenho arquiteto na empresa. Então, tecnicamente, a empresa sempre esteve bem qualificada para atender da melhor forma possível o cliente. E, principalmente, para solucionar os problemas que esses clientes nos trazem, da melhor forma possível, tecnicamente e dentro do possível financeiro também. Na sua opinião, Valdir, o que é que faz o diferencial de Canarana com relação a outras cidades do Araguaia, onde hoje Canarana é considerada um dos melhores investimentos em imóveis? Você acha que isso vem de arquitetura, da engenharia? O que você acha que faz o diferencial desta cidade para as outras cidades? Porque todo mundo considera o melhor investimento imobiliário na cidade de Canarana, em toda a região do Araguaia. Bom, eu imagino, na minha forma de analisar isso daí, eu imagino que essa história é um pouco mais longa. Ela vem, no mínimo, já plantada há 20, 30 anos, pelas pessoas que aqui residem. Eu acho, e falo isso com certo conhecimento de causa, porque eu moro aqui há bastante tempo, eu tenho loja no município vizinho aqui também, em Gaúcho do Norte. Eu acho a Praça de Canarana uma praça bastante estável, econômica e financeiramente. Isso faz com que, tipo assim, são poucas aventuras que aconteceram ao longo desses 20, 30 anos. Acontece que nós temos uma praça hoje que ela é... O investimento que você faz aqui, ele tem retorno. Então, sim, hoje melhorando a questão da construção, melhorando a infraestrutura, a questão, muitas vezes, de órgãos públicos, isso tudo contribui. Mas a semente mesmo já está plantada há mais tempo. Então, hoje está se colhendo, sob certo aspecto, o que se plantou nos últimos 20, 30 anos. Na sua opinião, Valdir, falando em tecnologia, em engenharia, falando também na estrutura física, o que você acha que ainda pode melhorar em Canarana no quesito de construção civil? Melhorar sempre pode, né? Acho que nós nunca vamos chegar em lugar nenhum a uma situação definitiva. Investimento, naturalmente, as pessoas que mexem com construção, investimento em equipamentos, investimento em conhecimento, talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente tem hoje. A mão de obra se qualificar melhor, e aí eu estou falando de uma mão de obra generalizada, não é só da área de construção. Mas isso são coisas que vão ser a vida inteira, sim, porque à medida que as pessoas vão também se interando dos assuntos das tecnologias atuais, vão nascendo outras tecnologias que você vai ter que se atualizar com elas, não tem outra alternativa. Para finalizar, Valdir, eu queria te perguntar uma coisa interessante. Quais são as perspectivas suas para 2022 até o final deste ano? Bom, a gente, como toda atividade comercial, ela acaba surfando aqui na nossa região, em cima do que acontece na agricultura. Então, pelo menos este ano ainda, em função até do bom resultado da lavoura, da boa perspectiva de safrinha, deve ser um ano igualmente bom, como foram os anteriores, porém existe um cenário nacional que pode interferir em muita coisa. Nós temos eleições este ano, em especial eleições majoritárias, e isso faz com que, naturalmente, a experiência tem mostrado em anos anteriores, principalmente a majoritária, há um decréscimo na atividade. Pessoas que começam a segurar um pouquinho, não têm certeza de quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo governador, então isso tende a dar uma pequena recuação. Acaba afetando um pouco a economia. Exatamente, acaba afetando um pouquinho a economia. Mas, em via de regra, o cidadão, aquele que está construindo a casa dele, não é um investidor, esse sujeito aí vai continuar a vida dele, na boa, para ele não faz muita diferença quem é o presidente da república, em tese não faz diferença, né? Mas, em suma, vai ser um ano, imagino eu que seja um ano bom, imaginando que não tenha mais nenhuma pandemia pela frente, e nenhum conflito militar em qualquer lugar do mundo, imaginando isso, é claro. Muito bem, e com relação à economia de Canarana, porque hoje Brasil e Canarana têm uma diferença, qual que é o grande motivador desta economia aquecida dentro de Canarana, na sua opinião? Bom, eu vou estender um pouquinho além de Canarana, tá? Eu vou chamar de Brasil, Brasil e Brasil agro, tá? Brasil agro é a região que a gente vive. Em função do bom momento econômico que a gente vive, que isso já tem pelo menos 3, 4, 5 anos, isso reflete e muda o cenário em relação ao Brasil, Brasil, tá? A nossa renda aqui, ela é talvez um pouquinho maior, e talvez também melhor distribuída. Lá no Brasil, a questão mais é assalariado, tá? Isso faz com que a questão de renda lá seja bem mais restrita. Isso a gente já percebe hoje com fornecedores da gente, tá? Que as demandas lá estão um pouquinho menor do que na nossa região aqui. Mas é natural, é assim mesmo. Bom, agora uma pergunta que nós queremos fazer. Você, como associado da SECAM, como você está vendo o desempenho e o caminhar da Associação Comercial e Industrial de Canarana? Bom, vamos lá. Vamos separar um pouquinho as coisas. Eu não sei exatamente quanto tempo eu sou associado à SECAM, mas imagino eu que deve ter pelo menos uns... ou próximo de 15 anos, imagino eu, tá? E talvez agora recente, nos últimos anos, tenha sido... Como é que eu vou te explicar? Eu não vou querer, até para diretorias anteriores não me entenderem errado. Talvez, nesse momento, seja um dos melhores momentos do associado com relação à associação. Existe, sim, no passado, nós tínhamos muitos cursos de treinamento, o que é ótimo, a gente tem que se preocupar com isso. Acho até que, em uma modalidade diferente, a Associação Comercial deveria retomar isso, mas tem que mudar alguns critérios aí, que oportunamente até a gente pode conversar com o pessoal, se for no interesse deles. Mas agora, recente, no ano passado para cá, acho que teve uns dois anos atrás também, essas promoções que começam... Não só promoções pontuais em determinados momentos e na última hora, mas promoções que se arrastam o ano inteiro, tá? Até para mobilizar o nosso cliente, o nosso consumidor, o nosso munícipe aqui na nossa cidade, tá? Temos bons comércios aqui em todas as áreas, tá? Temos oportunidades de negócio para todo mundo. Eu sempre falo no negócio que o cliente me dê a mesma oportunidade que ele acha que está tendo, muitas vezes, até fora de Canarana. Me dê essa oportunidade que ele acha que está tendo lá e venha conversar com a gente. E isso eu tenho certeza que acontece em mais atividades comerciais aqui dentro da cidade. Então, a associação, nesse momento, eu vejo um bom trabalho, tá? Eu acho que é por aí mesmo. Nós temos que mobilizar os nossos munícipes a comprarem dentro da cidade. Isso vai gerar renda para o município. Isso vai gerar emprego. Todo ano, não sei quantas pessoas, eu não tenho esses dados, quantas pessoas são despejadas no mercado de trabalho local, tá? E se nós tivermos uma atividade comercial, uma atividade industrial forte, a gente pode absorver isso por aqui. Senão, daqui a um pouco, nós temos um monte de gente disponível sem possibilidade de emprego, porque simplesmente não tem essa possibilidade na cidade. Valde, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Comércio. e também, na hora da informação, nós queremos com muito carinho a Rádio Vida Nova FM e também a SECAM, Associação Comercial e Industrial de Canarana. Queremos te agradecer muito pela oportunidade e agradecer você pela colaboração que tem feito com a gente e que está continuando aí esse trabalho de parceria junto com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de uns minutinhos de conversa aí.